Bom dia, galera! Tudo bom? Bom dia pra vocês. Aqui, bom dia, né? Pra você pode ser boa noite, boa tarde. Vamos lá. Vamos saindo agora de Venado, Tuerto, pro quarto dia da expedição. Agora em direção a Mendoza. Mendoza vai ser uma base pra gente ficar o mais próximo ali da Cordilheira dos Andes, porque amanhã a gente faz um deslocamento até a Cordilheira, até o meio da Cordilheira, divisa com o Chile em Los Penitentes. Los Penitentes é uma situação de inverno, onde tem esqui durante o inverno e no verão é um lugar destinado a uma prática de trekking. E não sei se a gente encontra neve, mas é um lugar muito frio por lá também. Então estamos seguindo em direção a Mendoza e amanhã em Los Penitentes. Vamos seguir em frente, mais um dia de viagem pra nós. Olá, bom dia! Bom dia! Bom dia! A cidade aqui é bem charmosa, o pessoal é muito hospitaleiro. Gostamos demais. Ontem à noite a gente saiu pra jantar, comemos uma pizza. A gente terminou não gravando, porque a gente tava bem cansado. A gente saiu pra jantar, galera. Era... 9h... 9h não, minto. 10h, 10h30. Sei que a gente retornou, chegamos em casa, era meia-noite, meia-noite e pouca. A criança ainda tá dormindo lá, eu vou pegar o carro. O carro fica a umas duas quadras do lugar que a gente pegou, né? E... vamos seguir adiante. Hoje tem mais estrada, mais chão. Amanhã o negócio começa a ficar muito bonito, muito bonito mesmo. Amanhã a gente vai... é... até a montanha. Vamos subir a montanha. A estrada é lindíssima. Acompanha aí. E... depois disso, entrar na lendária Rota 40. Rota 40 é uma estrada lendária, conhecida não só aqui pelos argentinos, mas no Brasil e no mundo inteiro. É... por todos os viajantes, o pessoal que gosta de viajar de... de moto, de... de carro, de todos os tipos, né? Então a Rota 40 a gente vai pegar... se eu não me engano, a Rota 40 ela tem aí... em torno de 5 mil quilômetros, eu vou colocar pra vocês... É... não tenho certeza, mas... que a gente vai fazer mil quilômetros... em média... aí... na... dentro da Rota 40. E esses mil quilômetros... vão pegar as partes mais desafiadoras... na Rota 40. Tem dois trechos desafiadores de Rípio. Dentre eles tem o famoso 73 Malditos. Que aí vocês vão ver logo mais. E depois de Malarg... É... saindo de... ali de Shows, Malauia, na província de Neuquen. Dizem também que temos 100 quilômetros de Rípio. Quer dizer... que é mais desafiador, porque 100 quilômetros no Rípio... é muito demorado pra você transpor esse... esse trecho. Existe muitos obstáculos com... como pedra... é a possibilidade de você rasgar um pneu... ficar empenhado... é um lugar... bem isolado. Então vamos... vamos em direção a... a esses... grandes desafios, galera. Vamos lá, vamos seguir em frente, vou buscar o carro aqui agora. Então vamos lá, vamos até a fulfilled de todo, então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Como se inscreva de rirалась, vamos lá. Olha os anos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só que lindo aí, olha o girassol. Será que o sol tá nascendo lá, turma? Eu acho que o sol tá nascendo lá. Olha a missão ali, a Lini tá querendo pular um banhado, tem um banhadão ali. Ela tá querendo tomar coragem, vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Vai, amor. Usar o que você usa aí na academia. Vamos lá. Um, dois, três. Amor, só vai. Força. Olha a realidade do viajante aqui, ó. Tudo por uma foto, galera. E aí, amor? Meu Deus, mas não é foto, é o girassol. Que imensidão. Coisa mais linda, coisa mais linda. Aqui, ó. Paramos na beira da estrada. Olha, eles estão virados por sono. Sim, 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 sim. Olha aí, Pedro, não tá aceita. Olha aí, galera. Olha a imensidão de girassol, coisa mais linda. O sol tá pra lá, eles estão virados pro sol. Que lindo, lindo, lindo. Aí, ó. Por trás das câmeras, é assim que a gente faz pra mandar umas fotos legais lá no Instagram. Mas, não, acima de tudo, não é nem por foto. É pra gente vir, apreciar de perto também. Amor, não encosta aí. É elétrico. Isso aí é elétrico, tá? Tem passagem de corrente. Tá, então vai. Tomar um carcaço ali, tu vai ver. Tá bom? Valeu, galera. Vamos tirar umas fotinhos aqui agora. E aí, ó, vamos lá. Ó, vou te... Quanto sale? Quanto custa? Quanto custa? 140. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu tenho trocado. Tem, eu sei. 140. Tem 150. Deixa eu ver se tem 2 de 20. Tem. É da Platão. Ah, não. É de 10. Que massa. 150 pesos. Olá. Olha, eu estou 350, meu amigo. 350? Sim, senhor. 350, amor. Opa. Lá estava 140? 140, mas 2 vezes que se acertava. Ah, é domingo. Sim, não sabia. 300. Muito obrigado. 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 Bom trabalho. É bom. Isso é bom. Bom trabalho. Quando ele vai entender? Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Ah, em domingo é mais caro? Olha, amor. São Luís. Estamos chegando... Galera, vocês estão filmando. Vocês viram que domingo é mais caro, né? O pedágio. Eu não entendi o que ele falou ali. Ele falou muito rápido ali. Que domingo, que é dia de domingo, é mais caro. Mas ele quis dizer que... Sim, sim, sim. De segunda a sábado era aquele valor que ele falou. Não está boi, não? Tudo consta que nós vamos passar por uma vitilância sanitária, é uma barreira. Vamos ver se vão parar a gente. Domingo, pode ser. Ah, eles podem revistar, ver se tem alguma comida, alguma coisa assim. É, mas... Ah, tem cebola. Tem uma cebola. É. Ah, mas não é fronteira. É, mas às vezes eles... Ah, será, cara? Pode ser. Ele vai ter que entregar a tua cebocha. Mas aí tem uns que no Chile, eles cobram multa? Não pode levar, não. Eles podem perguntar. Levanta os cristais. Os vidros. Ah, isso. É pra... Ah, porque joga água. Ah, barreira sanitária é pra deixar as bactérias do Brasil ali. Ah, de repente, algum tipo de larva, alguma coisa assim. Ah, então é isso. Mendoza, 388 quilômetros, galera. Olha, galera, quanta pluma. Será que se fosse no Brasil elas iam estar aqui? Ah, com certeza você está decorando a casa de alguém. Não sei, não. Ah, até hoje eu vejo. O Brasil é muito grande, amor. Tem lugar que essas plumas aí não. Eu sei que é, mas... É, não. Isso me lembra a infância, amor. Mas tem gente roubando todas as plumas no Brasil. Primeiro você está acusando que um brasileiro vai se apossar indevidamente das plumas. Ah, mas lá no Brasil, amor. Você está falando que a escassez das plumas se deve a essa... Deixa eu te falar, não é a escassez. Mas quando eu era pequena... Pois sim, das plumas. Isso me lembra a infância. E aí E aí Galera, chegando em Mendoza, começamos a enxergar ali a Cordilheira dos Andes, pessoal. Olha só a Cordilheira ali, o fundo, vocês estão conseguindo enxergar? Cara, é muito grandioso, isso aí vem numa extensão dos nossos lados, da esquerda e da direita. Impressionante, é muito impressionante mesmo. Chegando aqui com chuva e sol, olha só. Eu acho que as montanhas devem fazer a retenção das nuvens, né? Me dando um pouquinho de chuva agora à tarde. Amanhã é uma previsão do tempo, é tempo bom. É só chegar aqui à direita porque a gente vai ter que fazer uma conversão daqui a 700 metros. Em 600 metros, vire à direita na rampa de acesso para o Jandicuio, o Poderê-Ros. Então, Jandicuio, em 600 metros. Vão ter aqui à direita. Isso. Galera, GPS é assim, né? Não pode dar um passo fora porque a volta é grande. Chegando em Mendoza, olha só, já dando de cara aí a Cordilheira dos Andes, nos dando as boas-vindas. Que espetacular, viu, turma? Já parou a chuva. É. E espetacular. E espetacular mesmo. Estrada boa para chegar até aqui, né, amor? E está calor. Está muito quente. Amanhã a gente sobe a Cordilheira, amanhã vai ter umas imagens magníficas, lindas, lindas, lindas. Vamos lá para Los Penitentes. Diz que a estrada é lindíssima, lindíssima. É... Beirando a montanha, alguns viachos, alguns... Tem algum rio que desce a montanha, alguns túneis, viadutos ali na beira da montanha. Então, assim, vamos... Vamos acompanhando, hein? Que a gente vai acompanhando, que a gente vai mostrar tudo isso para vocês. Bom dia, galera. Hoje o quinto dia da expedição. Opa, caindo aqui. Estamos saindo da locação que a gente fez. Por sinal, muito legal, muito bacana aqui em Mendoza. Curtimos ontem bastante, aí a gente foi jantar num lugarzinho muito legal, chama El Mercadito. Lugar muito bacana, comida muito boa. Comemos uma carne lá, um filé mignon, um molho com redução de vinho. Uma delícia, ó. Não, e uma batata lá que tinha uma pimenta. Eu ia ficar comendo a tardinha inteira essa batata com pimenta. Então, bom dia, galera. Então, a gente está indo hoje para o quinto dia da expedição. Acompanha aí com a gente. A gente chegou aqui em Mendoza ontem. Ontem foi o quarto dia de deslocamento. E hoje a gente já começa a chegar nos principais atrativos aqui da Argentina. E aí E aí E aí E aí E aí E aí